Música Nós foi uma grande satisfação estar representando o nosso estado, representando a nossa subseção aqui de Novo Hamburgo. Foi o primeiro ano que nós participamos e nós não tínhamos noção exatamente como seria o campeonato, seria um campeonato muito difícil ou não, e a gente teve uma grata surpresa de chegar lá e ver que o campeonato era muito bem organizado e existiam duplas fortes disputando esse campeonato, e a gente foi agraciado com essa vitória e ficamos satisfeitíssimos de estar representando o estado. Na verdade, foram vários fatores que se somaram, mas entre outros, um deles foi o calor, que era muito forte e excessivo, até 37, 38 graus, além disso a baixa umidade do ar, né? Afora isso, nós saindo aqui do inverno, pegando temperaturas baixas e chegando lá com a temperatura alta, né? Esses foram os desafios importantes que a gente teve que superar. Foi difícil, nós nos classificamos em setembro do ano passado, nós nos classificamos em setembro de 2014, ganhamos o direito de disputar o campeonato nacional, e foi difícil a gente conseguir manter focado ao longo do ano todo, e isso a gente tem que agradecer muito com nossos amigos também e colegas da OAB, que se mantiveram treinando junto conosco ao longo do ano inteiro para poder disputar esse campeonato, e isso foi fundamental para a gente conseguir esse resultado, com certeza. Obrigado.